E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com Slats. Metroid One é sensacional para PC, Switch e Xbox. Estava de graça na época que história a gente acabou pegando e demorou para jogar. Surpreendente. Vamos lá? Há muito tempo, os cinco ilhotas flutuavam no céu à deriva ao sabor do vento. Um dia, cinco ilhas fizeram contato todas de uma vez. Essas terras outrora inóspitas agora prosperavam, como se as cinco ecossistemas se equilibrassem perfeitamente. Para impedir que as ilhas voassem para longe, construíram um grande núcleo eletromagnético no centro de cada ilha. O tempo passou e esses núcleos foram esquecidos. Até que um dia, as ilhas ficaram solitárias novamente. As terras deixaram de produzir, as feras reinavam e a vida crescia, porém amedrontada. A cada ano, centenas de guerreiros aspirantes saíam para desbravar essas ilhas e reativavam o núcleo delas, na esperança de que as coisas se equilibrassem novamente. Tem o nosso menininho. Eu não sabia o que ele era. Aparentemente, ele é um rato. E aí, como vai a vida? Tenho abatido muitas feras, salvado muitas aldeias. Estou com saudade aqui. Bom, se as coisas estiverem difíceis por aí, não se acanhe e volte para casa. Estamos sempre pensando em você. Mika. Ei, Mika, que bom ter notícias suas. Infelizmente, ainda não tive muito sucesso. Aqui está bem solitário. Se eu não achar nenhuma aldeia precisando de ajuda, eu voltarei para casa. Eu realmente achei que seria mais fácil. Ei, Mika, sim, as coisas têm ido bem por aqui. Estou com muita saudade. Espero que quando nos reencontrarmos, eu já seja um guerreiro poderoso. Iko. Muito bem. Iko, é você? Quase não tinha te visto com essa coisinha aí. Como tem passado, não te vejo desde a nossa formatura. Teve alguma sorte para salvar o mundo? Porque eu com certeza tive. Ele é mais bem sucedido que a gente. Eu devo ter abatido umas cem feras e salvado dezenas de aldeias até agora. Eles até deram um apelido aqui. Cabeção. Até me deram aqui. Pera aí. Eles até me deram um apelido. Cabeção. Deve ser por causa da minha esperteza. Olha, eu acho apelidos uma coisa meio infantil. Prefiro meu nome de verdade. Snoot. Quando eu achar as ilhas, vou grudá-las de novo. Bem, enfim. Cuidado com essa coisa frágil. Você pode ser pego por um jato de uma aeronave superior como a minha e tombar. Bem, te vejo por aí. O cabeção destruiu nossa nave. Vale do rei renovado. Bom. Tá aí toda a historinha. É... O Slats, ele tem um... Tem o seu charme, né? Tem um charme. O personagem é bem animadinho. Mas aí eu confesso que... O cenário em si é bem simples, né? A gente já atravessou aqui toda a área de... Esse tutorial. Já mostrou que tem inimigos, tem áreas secretas, tem essa moeda, tipo uma energiazinha. Eu acho que em nenhum momento se menciona aí qual que é o nome dessa moeda. Aqui eu já tenho o primeiro save. Atire flechas ou B. Olha só que legal. Bom, hein? Ele atira flecha também. Eu inicialmente, quando eu joguei isso aqui, eu nem... Tinha mexido com as flechas, mas conforme a gente foi avançando... Realmente elas ajudam bastante, viu? Pra ver o mapa. Esse... Essa ilha norte estável é uma das ilhas, né? São cinco ilhas. Essa ilha norte estável é uma das ilhas, né? Aqui desce. Aqui desce. A gente já vai para o lado que ele não orientou a gente aí. Os comandos no teclado são um pouco esquisitos, viu? Tá, a gente deveria ter ido para o outro lado, mas tudo bem. Tem esses vasos meio fantasmas. Salvar e vamos ver o que tem aqui. Tem o desacerto. Ah, certo. Depois tudo é revisitado, tá? Aqui é um conector. Pode vir no mapa. Acaba o mapa ali, mas tem um caminho. Conforme a gente vai explorando e vencendo... E ativando os imãs, né? Como mencionaram na história. Você vai grudando outras ilhas ali. Eu achei legal... As áreas de inimigos não é muito cansativa, né? Você tem que derrotar só um tanto. Achei essa questão interessante. Normalmente eu acho cansativo quando não acaba mais, sabe? Olha só o que temos aqui. Olha só o que temos aqui. Esses pedacinhos de papel é tipo um upgrade que você pode escolher o que você quer. Libera um poderoso ataque com pouca vida, aumenta as flechas e os inimigos deixam cair mais moedas. É totalmente aleatório e infelizmente não dá para ter tudo. São 60 níveis. 60 papeizinhos distribuídos pelas 5 ilhas. Tem bastante coisa secreta. A gente já fez 100%. Eu pretendo jogar aí uma meia hora e enfrentar o chefe e talvez encontrar uma outra ilha. E aí eu já mostro que ele também tem elementos de Bullet Hell. Eu acho bastante legal que a gente não consegue acessar. A animação eu achei bem feita, viu? Pronto, tá aí o chefe. Morro do vivente. Tem que agradir ele tantas vezes, tantas vezes. Ele não é um chefe difícil, mas... Um chefe inicial até que tá um desafio legal, né? Depois que se alcança a metade do HP dele, ele aumenta a variedade de ataques. A gente ainda pode tomar um desacerto. A gente ainda pode tomar um desacerto. É bastante velho. Tá aí, acho que aqui... Já foi embora? Já estou nessa ilha faz três semanas. Mas na hora que fico finalmente cara a cara com uma fera, eu corro e me escondo. Queria ter coragem de enfrentar uma coisa daquelas. Bem, enfim... Você também veio para... Religar as ilhas. Tem visto tantos guerreiros por aqui tentando fazer o mesmo, mas até agora ninguém teve muita sorte. Mas acho que um rato corajoso como você pode conseguir. Só um guerreiro forte pode derrotar uma grande feira como aquela. Bem, te vejo por aí. Pena eu não ter podido te ajudar. Talvez um dia eu tenha coragem. Até mais. Bem honesto, esse corvinho, né? E a gente consegue aí já o primeiro upgrade. Salto duplo. Olha que bom. Mas não dá para alcançar ali. Mesmo porque ali em frente tem um teleporte. Olha só que bom. Como não tem dois, a gente não tem o que fazer. A gente também não tem como quebrar o chão. Só tem o pulo duplo. Eu acho que o que falha, uma das coisas que falha nesse jogo é o design dos inimigos é bem feio. Mas assim, a variedade de ataque é boa, as combinações, a quantidade de inimigos na tela, a alternância entre inimigos e o parkour que precisa ser realizado. É bem positivo. No geral, é positivo. Se eu não me engano também, esse foi um jogo feito por um cara só. Imagina, vamos fazer sozinho um jogo desses com 8 horas de gameplay. Ah, olá ratinho. Está perdido? Que sorte sua, porque eu já mapeei todas as ilhas. Se for até o porto desta ilha, poderá voar até entre as ilhas e descobrir tudo que estiver lá para se ver. Eu até te ajudarei a marcar no seu mapa se você passar por esta floresta e conseguir ir até lá. Eu queria mostrar para vocês esta parte, onde você pega a navinha e voa entre as ilhas. Essa pedra não quebra desse lado. Tem tipo um... uma maneira... Ah, verdade, aqui eu não consegui bater para baixo. Fiz essa estupidez, agora eu não alcanço o vaso. Aquela boletinha ali com olhos lembra um pouco... Aquele bichinho recorrente nas animações do estúdio Weebly. A gente deu... a gente deu a volta e subiu de novo. É comum se perder, viu? Ai ai ai, achei que era o fim. Mais um upgrade. Libera um poderoso ataque com pouca vida. Atacar três vezes rapidamente dá mais dano. O personagem vai ficando bem mais rápido. O final do jogo é incrível o tanto que a gente evolui. As áreas você passa de uma forma extraordinária. Dizem que a floresta era submersa há alguns milhares de anos. O que aconteceria se esses espíritos voltassem à vida? Eles são inofensivos, mas eu não encostaria neles mesmo assim. Não são nada inofensivos não, tá? A vantagem de derrotar bastante desses inimigos é que você vai juntando essa moeda e depois você vai trocar outras coisas. Deve fazer as compras. Aqui não dá. Mais uma área de inimigos. Fácil, né? Rapidinho. Sem muita dor de cabeça. Fico, que legal a gente se encontrar de novo. Eu e a sua aeronave... Espera aí. A sua aeronave se quebrar pelo menos... Eu acho que tá errado. Mas ele viu que a aeronave se quebrou. Você deveria mesmo ter ouvido meu conselho e aposentado aquela coisa de uma vez. Mas no fim eu te fiz um favor. Sem a minha ajuda você não teria achado sair e ainda estaria viajando naquela sua banheira mortal. Um simples obrigado já estava bom. Olha só que legal. Quebrou nossa nave e acho que a gente tem que agradecer. Olha só que interessante. Tem uma área de inimigos que você joga eles ali por algum motivo, né? Curioso. No mínimo curioso. Conseguimos um segundo teleporte. Vamos bem acumulando uma quantidade aí de... De energias. Vamos ver se a gente não tá indo pro lado errado, né? Sempre bom dar uma olhadinha. A velocidade que o nosso... Desafio contra o tempo. Olha que legal. Também tem desses desafios. Tem um outro negócio também. Aumentar nossa vida. Que importante. Vamos voltar para áreas inexploradas. Aqui também tem um desses. Isso é legal. É um outro desafiozinho. Também ganha upgrade. Aumenta a cadência e matar inimigos. Cria um pequeno imploso, olha. Uma série de coisas legais, né? Infelizmente aqui não dá nada. E o lado brinquedo e matar eles, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas não é possível. Nós abrimos um corta caminho que não existia antes, a minha intenção agora é encontrar o atal da área onde a gente vai ter acesso ao barquinho. Mais um save. Olha o que temos aqui. Bastante drinks. Vamos aumentar o número de munições. Como eu disse, tem muita coisa escondida. É sempre uma alegria, Metroidvanias se preocupam com esse tipo de coisa. Olha só onde estamos, bem onde caiu a nave. Agora com o pulo duplo a gente consegue acessar essas áreas. Um teleporte? Ei, eu me lembro de você. Você é aquele rato que me salvou da fera. Eu não tive a chance de me apresentar. Eu sou o Greybird. A sua coragem me inspirou. Eu consegui viajar o caminho todo até aqui sem me esconder em nenhum momento. Enfim, eu gostaria de recompensar você por me ajudar. Você pode usar minha aeronave se quiser. Eu sou um pássaro. Não é a melhor do mundo, mas vai ajudar você a ir para outro lugar. Suba na nave e você poderá voar e descobrir novas ilhas. Sempre que quiser sair de uma ilha, volte para o porto e suba na aeronave. Vamos lá? Mostrar essa parte que é tão legal. Tá vendo? A gente voa. Aqui a gente pode comprar upgrades. Eu não sei até onde vai os upgrades. Eu comprei dano para arma até... Os marcadores do mapa. Tem essa caixa postal. Aqui tem umas curiosidades, tá vendo? Tipo uma carta do Greybird. Ei, consegui a confiança para enfrentar minha primeira fera. Bem, não é tão grande quanto a que você derrotou, mas é um começo. Um outro guerreiro conseguiu tirar uma foto da batalha. Está anexada na carta. Legal, né? Tá aqui o passarinho que dá instruções de para onde ir. Tem um pessoal voando. A nossa nave inicialmente não faz nada. Mas você também consegue aprimorar, né? Tá aí o cabeção. O rapaz que... Faz as melhorias na nossa... É... Eu não tinha visto isso não. Aí, ó. Primeiro chefe. Realmente a gente enfrenta... Esse chefe aí. Sem... Armas. E o que temos aqui? Você está perdido, ratinho? É perigoso você andar aqui sozinho. Nunca se sabe com quem vai encontrar. E agora que tem um Bullet Rail. É... É brabo, viu? Como não temos armas, a gente tem que usar a arma dele contra ele mesmo, né? Começa bem simples, viu? Mas ele vai combinando aí os ataques. Tipo esses aqui. Nossa. Batemos em tudo. Ah! A gente pode tomar mais dois danos só. Vamos lá. 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 Até que estamos indo bem. Pronto. Resolvido, né? E aí com isso a gente tem acesso já à segunda ilha. E ele mostra tudo que você tem disponível. Ele tem um imã, tem duas peças de máquina, 16 upgrades e um upgrade pessoal, né? Tipo, sei lá, pulo duplo é um upgrade pessoal. Acho que já deu, né? Deu pra mostrar um pouquinho de sleds pra vocês. Bem legal na minha opinião. Eu joguei 100% desse jogo em 8 horas. Maravilhoso. Então fica assim pessoal. Tô alucinado querendo jogar. Fica assim então pessoal. Vocês gostaram de sleds? Sleds não, mas do nosso vídeo sobre sleds. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvanias e recomendações. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.